Promoção da Drogal chegando pra nós e eu trago pra você, é um carro zero quilômetro. Ai, que gostoso, hein? Já pensou você ganhar um carro zero quilômetro? Começou a nova promoção da Drogal, um ano de farmácia. Você concorre a um Renault zerinho, zerinho e a diversos valores em compras de R$ 1.200,00 pra você gastar durante um ano inteiro. Um ano de farmácia com suas contas pagas é só na Drogal, viu? E a cada R$ 30,00 em perfumaria, você ganha um cupom, ok? Se você comprar os produtos participantes, você ganha um cupom extra. Olha só que legal, um sorteio e prêmio todo mês. Todo mês vai ter o sorteio e a entrega do prêmio todo mês. Então, você pra concorrer, comprou os produtos da perfumaria e os produtos que fazem parte, aí você vai ganhar dois cupons pra estar concorrendo. E claro, no final do ano, um carro zero quilômetro. Gostou dessa super promoção? Tem que ser a Drogal, né? A farmácia Pires Cabana de produtos medicinais aí é a Drogal, gente. Ali com toda certeza, você terá aí um bom preço, um bom produto e vai estar concorrendo a muitos prêmios. É Drogal, viu? Pra você conferir os sorteios, é só você baixar o aplicativo da Drogal no seu celular e você vai acompanhar o sorteio todo mês que acontece, ok? E mais informações pelo telefone também, na tela pra você. 3401-3000-3401-3000. Drogal, cuidando de você e da sua família. É Drogal! Tchau!